É isso então, pra quem tá chegando agora, a gente vai começar o Mori, nunca vi nada do jogo, não faço ideia do que esperar, mas eu espero que seja legal pra todo mundo, e é isso. Eu sei que o jogo é longo, então a gente provavelmente vai ter várias lives dele até eu terminar. Se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, oi, vários vídeos também. Vambora! Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Não importa o que aconteça, me prometa que sempre estaremos presentes um para o outro. Me prometa. Bem-vindo ao espaço branco. Já sou eu que tô controlando? Não. Você vive aqui desde que se lembra. É branco. Ok, eu vivo no espaço branco. Tem um gatinho. Miau! Esperando algo acontecer. Uma caixa de lenços. Caralho! Uma caixa de lenços para enxugar as suas tristezas. Nossa, a dicção foi. Nossa senhora, mano. Tem uma caixa de lenços para enxugar as tristezas. Eu já... Eita! Pera, eu pensei que eu tava... Ahn... Ok. Seu caderno de desenhos. Dar uma olhada dentro? Sim, por que não? Por que não, né, Gabriela? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nossa, que sensação estranha que esse caderno me deu. Eu fiquei meio arrepiada. Você ligou o seu laptop. O que você gostaria de fazer? Encarar a tela. Abrir suas notas. Deslogar. Eu vou encarar a tela. Você encarou a tela. Não, eu vou encarar a tela de novo. Deixa eu encarar a tela em paz. É meia noite, tá escrito. Porra, não encaro a tela por mais de três segundos. É sempre meia noite. Tá bom. Eu quero abrir minhas notas. Diário do Omori. A gente não tem nenhum dia. Todos os dias são pontos de interrogação. Eu vou começar a ler. Deixa eu tomar uma água. Hoje eu passei um tempo no espaço branco. Tudo estava ok. Hoje eu passei um tempo no espaço branco. Tudo estava ok. Tá, é a mesma coisa. Todos os espaços pra baixo desse. Hoje eu visitei meus amigos. Tudo estava ok. Hoje eu passei um tempo no espaço branco. Tudo estava ok. Hoje eu visitei meus amigos. Tudo estava ok. E repete. Ok. Hoje eu visitei meus amigos. Hoje eu passei um tempo no espaço branco. Visitei meus amigos. Passei um tempo no espaço branco. Visitei meus amigos. Amigos, 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 amigos. Tipo, eu não sei qual é a ordem Se é uma ordem de calendário Que é... Linhas, depois colunas Tipo, linhas e aí coluna Em linhas, ler em linhas, porra Ou se é lido em colunas Mas, de qualquer forma Se for lido em colunas Ele passava mais tempo No espaço branco e depois ele começou a visitar Mais os amigos Ok Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer nas notas Não Ah, eu quero deslocar O calor do laptop aqueceu seu colo Foi bom O que é isso? Alguma coisa caiu por perto O quão perto? Eita O que foi isso? Era vermelho, né? Se pá não deveria Você pegou uma faca brilhante Eu consigo equipar ela? Porra, eu não posso usar faca brilhante Pra me proteger? Pelo visto, não Tá, essas coisas Que tão no espaço branco comigo Me matam, aparentemente Não é que me matam, né? Elas me atacam Aí se eu morro Ou não morro Eventualmente Acho que eu vou descobrir Tá Posso interagir? Uma lâmpada pendurada no teto Onde quer que ele esteja Olhar na lâmpada? Sim Por que não? É só uma lâmpada É escuro como o breu Você não consegue ver nada Eu não consigo enxergar uma luz No fim do túnel, não? Ah, então vamos embora, né? Só sobrou a porta Uma porta branca Projeta uma fraca sombra O que você gostaria de fazer? Vou abrir a porta Eita, tem cores aqui Mas eu não tenho cores Nossa, todo mundo parece feliz Aubrey Oi, amor E nós estávamos te esperando Quer jogar cartas com a gente? Nós estávamos quase começando outra partida Ah Opa Deixa pra lá Kel Ah, cara Mas que droga Aubrey Você pagunçou todas as cartas Eu ainda estava vencendo E o Hiro Peraí, Kel Não tem por que ficar nervoso É só um jogo, afinal Não vem com essa, Hiro Tu só diz isso porque você estava perdendo Eu posso me mover Eu posso interagir com eles E com as coisas Nossa, só eu sou Sou em preto e branco Tem uma flor Não posso interagir Tem um ovo Um tentáculo está saindo do chão Você pegou o bichinho de pelúcia Eita Mudou a interação que eu teria com ela Putz Tem um filme na TV Quatro garotos estão andando nos trilhos de trem Nossa, a interação mudou porque eu peguei o bichinho de pelúcia Tem um buraco em forma de gato Pera, como assim? Calma Oi? Quatro garotos estão andando nos trilhos de trem Vai morrer Ela tem umas flores Tem uma bola e um taco de beisebol Tem outro ovo Tem umas coisas aqui Uma foto de alguém familiar Alguém familiar está na foto, ok Um único feijão em um prato Você gostaria de fazer uma torrada? Quero Por que não? Você fez uma torrada Ah, eu não posso pegar? Não É um travesseiro fofo no formato de cabeça de uma menina Da cabeça de uma menina Um presente bem embrulhado Um liquidificador E o que tem aqui? Esperando algo acontecer Tá, e tem um portal, mas eu não vou entrar nele Veio eu Não vale a pena Vou conversar com eles É... Por que o Kel é sempre mal comigo? Sabe, no outro dia Aquele inútil robô Meu bichinho de pelúcia Escondeu em algum lugar nessa sala Por que ele faz essas coisas? Ele é tão imaturo Quer dizer... Quer dizer... O que eu fiz de ruim pra ele? Ah, já sei Você pode procurar meu bichinho de pelúcia pra mim, amor? Por favorzinho Para a mão É... Isso é... Poderia ser... Ela ficou feliz A obra pegou rapidamente o bichinho de pelúcia de você Ei, Kel Olha, meu bichinho de pelúcia Mas o quê? Onde você conseguiu isso? Oh, amor Echou Sorte minha que eu tenho alguns amigos de verdade Bem feito, Kel Você devia fazer algo melhor do que incomodar os outros Mas a Aubrey começou Era ela que tava me zoando por causa da verruga na minha... Na sua... O quê? Aubrey Tá bom Ixi Obrigada, amor Eu sabia que podia contar com você Você é o melhor Mano A Aubrey sempre consegue o que ela quer Deixa eu conversar com você Você parece a pessoa mais de boa daqui Ei, amor Tô feliz que tá tudo resolvido Aqueles dois sempre estão brigando A Mari e o Basil nos convidaram pra um piquenique no parquinho Você quer ir lá ver eles? Hum Acho que eu quero Certo, pessoal Vamos lá ver a Mari e o Basil Ai, eles tão me seguindo Que bonitinho Alguém quer torrada? Eu fiz torrada Não Quem é a pessoa da foto, gente? Não De quem é o presente? Também não A cobra Bom Eita Saindo, Omori Aqui está a sua mesada de hoje Você recebeu 50 conchas Eita Obrigada, dona cobra Me deu 50 conto? Deixa eu só ver os meninos andando no trem Deixa eu ver o tentáculo, na real Gente, isso aqui é um tentáculo? É, pelo visto é Porque ninguém falou nada Alguém quer comer um feijão? Peraí, como é que eu levo a galera pra comer o feijão? Pô, caralho Alguém quer comer um feijão? Não, tá Ninguém quer comer um feijão Então vambora, chat Saiu meus amiguinhos junto comigo Ah, isso aí Finalmente ar fresco Eu amo essa natureza Pera, tá faltando a menina A Aubrey Bem, vamos lá Não, pera, pera, pera Ei, espera um pouquinho É exato Espera ela, porra Eu avisei pra esperar Ela entalou Me ajudem, pessoal Eu tô presa Só se você disser, por favor Kel, para de brincadeira Me tira daqui Ah, tá Ok Ai Demorou muito Bem, me desculpa, princesa Nossa, esses dois vão namorar, certeza Tá Gente, alguém sabe o caminho? Esse caminho tem umas flores no caminho Esse caminho tem umas flores no caminho também Mas tem pra cima e pra baixo Que não tem flor Eu vou pro lado que tem flor Eu vou pra esquerda Esquerda sempre sucesso Esquerda Tem uma Tem luz pra cá Vamos seguir a luz Vamos, né Seguir a luz Isso Seguir a luz Vamos seguir a luz Seguir a luz Deve ser o ideal Opa Tem luz pra cá Ai, pera Se tem luz pra cá Ai, tem um negócio de aranha ali Eu não vou, não Tá maluco Quer dizer Será? Eu vou Eu vou encostar Você tem medo de aranhas Eu sei Não precisa me lembrar, não Por isso que eu fiquei Receosa Não ressentindo Receosa Ô caramba Tô presa, galera Tá, não tem nada pra esse caminho aqui Eu vou pelo outro Que tem flor também Acabou de começar Pra quem tá chegando agora Não se preocupem Vocês não perderam nada Eu acabei de começar mesmo Ah, tem um catavento aqui Eu gosto de catavento Acho uma boa ideia Catavento gosto Vou seguir Segue os catavento Hum, isso tem cara de piquenique Isso não tem cara de piquenique Você tem medo de altura Ah, mas se eu for com os meus amigos Eu vou ter medo de altura? Tá, eu vou Hum Eu tenho medo de altura também Um pouco Lida como um livro Pelo jogo, hein Foi pra aranha Daí foi pra altura Qual que é o próximo? Eu vou pra cima Então Nossa, que silêncio Eu tenho medo de silêncio Concha Você quer montar um castelo de areia Com os seus amigos? Eu quero Ai, que bonitinhos Pera Eu acho que eu apertei algum botão E eu estraguei o castelo de areia Asuna Aí, aí Por que que o meu Tá só virando uma bola gigante? Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Ah, calma Um fez uma privada Outro fez um castelo A menina fez tipo uns coelhinhos E eu fiz uma bola Hum Como que eu mexo? Ah não, é isso mesmo Ô, Asuna Ah, eu tenho medo de Você tem medo de se afogar Eu tenho Eu tenho medo de muitas coisas Mas o que que era aquilo? Nossa, mas se não for outro caminho Não vai ter caminho Eu não quero ter que passar pelos meus medos Pra chegar num piquenique Sinto muito Prefiro ficar sozinha em casa Pera Um lugar esquisito Tá bom Ali o piquenique Tá Mari, vazio Ah, olá Olá, Albre Olá, pessoal Como vocês estão hoje? O Kel tá sendo malvado comigo de novo Ah, não De novo não Como ele pôde? Eu não tô sendo malvado Eu não tô sendo malvado Albre que tá sendo toda reclamando aí Bem, Kel Você acabou de dar um argumento bem convincente Agora eu não sei em quem eu acredito Acredita em mim Não Acredita em mim Acalme-se vocês dois Por que é que tu sempre tem que ser assim? Anime-se, Hiro Olha pra você Sendo todo responsável Eu gosto muito disso em você Para, Mari Agora não Oh, Hiro Você sabe que eu só tô te provocando Você fica tão fofo com essa cara Enquanto estávamos esperando por vocês Basil e eu ficamos olhando pelo álbum de fotos dele Querem se juntar a nós? É claro Além do mais Nós Somos nós que estávamos nas fotos, não é? Somos nós que estamos nas fotos Basil, Basil, se liga nisso No quê? Vamos lá, Basil Tira uma foto de mim Nossa, ele é muito carente de atenção Desculpa, Kel Eu só tiro foto de pessoas Quando elas menos esperam Você gosta de tirar fotos das pessoas Agindo naturalmente Quando não estão em frente à câmera Não é, Basil? Sim Tem algo de especial em cada um Vivendo suas próprias vidas Esses são os momentos que eu quero capturar Ah, então, tipo Nós só temos que fingir que você não tá aqui? Nossa, que grosso É, eu acho que você pode pensar desse jeito Claro, eu consigo fazer isso Você quer mostrar seu álbum de fotos agora, Basil? Ah, ok Mas não é lá essas coisas Oh, Basil Para de se duvidar Eu tenho certeza que elas estão ótimas Você tá certa, Albre Desculpa Eu vou tentar acreditar mais em mim mesmo Nossa, eles são muito fofinhos O gatilho é que tem amizades boas aqui Aqui Dessa maneira todos podem ver Que lindinho É o Amor e a Albre? Nossa, que amor Dá pra ler? Pera, qual que é o botão que lê? Aqui A Mari está ensinando todos como fazer tiaras de flores O Amor e o Kiel estão segurando o exemplo da Mari Pera, é o Kiel? Ou é... Tá bom É isso aí Tão lindo Tá bonitinho Que amorzinho O Amor e o Kiel desistiram e já deixaram de lado Mas a Albre e eu pegamos o jeito bem rápido Ai, que amorzinho O Hiro ainda tá fazendo a sua tiara de flores Está levando um pouco de tempo Mas ele consegue Nós temos que admirar a persistência dele Nossa, o Hiro é muito preciosinho, mano Todos nós estamos comendo melancia Tão suculento A Albre tem algumas sementes no rosto Talvez alguém devesse contar pra ela O Kiel bebendo uma garrafa de leite Sua bebida favorita Eu não deveria chegar perto Ele vai acabar molhando minha câmera A Mari fez o Hiro tirar uma foto nossa Eu pensei que eu tava lendo Uma legenda Mas eu não tô lendo uma legenda É o Amori Falando sobre as fotos Não é? Não sei, agora eu tô confusa Tô confusa Não É o Basil Tá, é o Basil Ok, a Mari fez o Hiro tirar uma foto nossa Ah, tá A Mari pediu pro Hiro tirar uma foto do Basil com o Amori Ah, agora eu entendi Tá Todos acham que essa tiara de flores combina comigo É que eu ainda não conheço o rosto dos personagens Isso tá tudo certo Todos acham que essa tiara de flores combina comigo Combina mesmo Ficou amor O Hiro se aproximando pra dar um beijinho O Kiel parece estar tão desconfortável Ah, o amor entre irmãos Nós está Nós estamos tendo um piquenique hoje A Mari quis tirar uma foto de todos nós Diga X Nossa, olha que bonitinhos Nossa, mas o Amori tá sempre com uma carinha Puts É, eu entendo, Amori, eu entendo Depois de comer Todos tombaram de sono Menos o Hiro E a Mari Que bonitinhos Eu mesmo já tô ficando cansado Nossa, mano, o Hiro e Mari supremo assim O Kiel disse que tirou uma foto acidentalmente Mas eu não acredito nele As mãozinhas? As mãozinhas! Ai, ai, ai Eu não tinha visto as mãozinhas Nossa, Hiro e Mari supremo assim Aqui Todos os nossos pés formando um círculo Conseguem adivinhar de quem é cada um deles? Pera Nossa, o Amori tem os pezinhos pretinhos É de... é um sapatinho? Ou é o pezinho dele mesmo? Não tem como saber Mas dá pra saber o Amori Ele deve estar de meia, né? É, ele deve estar de meia Pode ser É que eu não sei Parece tipo um sapatinho Mas parece meia também Mas não sei, né, mano O cara é preto e branco também Pode ser o PD Todas essas fotos são tão maravilhosas, Basil Você realmente sabe como capturar o momento Obrigada Apesar de que não fui eu que tirei todas elas A Mari gosta de roubar minha câmera às vezes Só às vezes Ei, eu tive uma ideia Vocês todos querem ir pra minha casa? Eu acabei de plantar alguns brotinhos E queria mostrar pra todos vocês Vamos, eles são bem fofos Pode ser, parece divertido Vamos lá É ao sul do parquinho, certo? Aham Aquele é o caminho Hum Eu acho que eu vou deixar essa de lado Todos vocês vão e se divirtam Mas se estiverem cansados Vocês sempre podem passar por um dos meus piqueniques E eu sempre vou ter alguns refrescos prontos E você também pode salvar usando minha cesta de piquenique Aê, ensinou o save Muito obrigada Ah, obrigado, Mari Você sempre faz muito por nós Ai, eles flertandinho Tchau, Mari Nos vemos novamente em breve Corram e divirtam-se Vocês sabem onde me encontrar Nossa, que jogo fofo Meu Deus do céu A cesta de piquenique da Mari Você gostaria de salvar? Sim Salvar no arquivo 1 Perfeito Muito obrigada, Mari Eu vou dar uma passeada Tem uma placa aqui O que diz? Zona sem chefe Infratores serão processados Como assim sem chefe? Como assim sem chefe? Tipo um boss Exatamente Eu sei que chefe é o boss Esse aqui é o problema Como assim zonas sem boss? Significa que tem zonas Com um boss? Eu vou andar de escorregador Depois que essa criança for Nose, parece estar ocupada Quem tá falando comigo agora é Ban Nose é minha melhor amiga Ela é bem calada Mas é bem inteligente Tá bom E você? Vou me balançar até a lua Me calma Antes de eu interagir ali no meio Deixa eu interagir com essas outras coisas Bum Nossa, que susto, hein Bum É, acho que é isso Só aí Tem uns carrinhos aqui Um monte de carrinhos de brinquedo Tem uma pessoa montando um quebra-cabeça Muito difícil Todas as peças são brancas Puta aí é foda Eu gosto de quebra-cabeças Bom O que tem os ovos, mano No meio do caminho? Tem umas Isso aqui é carta? Pera aí Caramba, tem gente em cima das cartas Não sei se é carta Antes era carta O que é você que tá no cantinho? Daisy Licença Por favor, não bisa aqui Eu tô pegando flores pra alguém especial Tá bom, desculpa Bloquinhos de construir A grama com certeza tá gostosa aqui Quer se juntar a nós, Amore? Quero As estrelas brilham fortemente acima de você Tô vendo umas estrelas esquisitas mesmo Você não liga para o mundo Amore aprendeu a observar Hum, estranho Hoje a noite será perfeita para observar estrelas É uma banana 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 eterna O que é uma banana eterna? E vocês? Quem são vocês? Pera aí Vocês estão... Vocês estão... Aí Ué Tá bom, desculpa Pulo Eu pulo Eu pulo Eu pulo Eu pulo aí E você? Se divertir é tediante Assistir meus amigos se divertindo já tá bom pra mim Nossa Bom, tem um ioiô aqui Um ioiô Um ioiô Ponto E o que que tá acontecendo aqui? A Berly fala tão rápido quando ela tá animada Fica difícil de acompanhar Você deve ser a Berly Ei Amore Ei Amore, adivinha só Eu tenho alguns planos pra hoje Grandes planos Só espera aí um pouquinho Vai entender o que eu quero dizer Ei Amore, adivinha só Eu tenho alguns planos pra hoje Grandes planos Só espera aí um pouquinho Você vai entender o que eu quero dizer Ei, espera aí um segundinho Onde é que vocês todos pensam que tão indo Vocês não podem sair sem se juntar aqui Em uma partida de esconde-esconde Fiquem e joguem com a gente Quanto mais melhor Você quer brincar de esconde-esconde de novo? Mas... Você sabe como isso acabou da última vez? Sim Desculpa, Berly A gente vai ter que deixar essa pra depois Agora nós estamos indo pra casa do Basil Então... Nos vemos mais tarde Não! Não tão rápido Vocês tão tentando me evitar de novo? Qual o problema de vocês dois? É a minha cara? Meu exterior áspero e resistente? Meu Deus Pelo menos... Não sou tão ruim quanto o chefe É uma boa eu ter banido ele do parquinho Depois do que aconteceu da última vez Ufa! O chefe não é um boss Graças a Deus Nossa, que susto Eu me pergunto O que aquele babaca tá fazendo agora? Melhor assim Então... Você quer brincar de esconde-esconde, Basil? Quanto faz pra mim Eu não tô com pressa pra ir até minha casa Eu acho que vou deixar essa decisão pro Amore O que você quer fazer? Ah, vamos Vamos brincar de esconde-esconde De tadinha Amore, Amore Meu melhor amigo Vamos lá Você sabe brincar de esconde-esconde, não? Vamos, vamos Foi isso que eu pensei O que está impedindo vocês, então? Bora lá Vamos brincar Eu vou reunir todo mundo Vamos, vamos Vamos brincar de esconde-esconde Por que não? Atenção! Certo, seus bocós Aqui estão as regras Vamos nos divertir com uma rápida partida de esconde-esconde Aqui nas minhas mãos eu tenho alguns canudos, estão vendo? Ah não, ele vai matar tartaruga Todo mundo aqui tem que pegar um canudo Quem tiver o menor canudo vai ser o pegador E vai ter que achar todo mundo Parece fácil, não é? Todos nós estamos com os canudos? Bom Agora vamos ver quem vai ser o pegador Eu não, muito obrigada Eu não gosto de beijar na boca Ora, ora, ora Parece que quem tem o menor canudo é O Amori Eu queria me esconder Ah, pera O Amori é o pegador? Não, não Eu não gosto muito de beijar na boca, não Mas o Amori não gosta de ficar sozinho Não, na verdade eu até gosto Você vai ficar bem, Amori? Ah, o Amori não gosta Eu posso ir no seu lugar se quiser Nossa, eu tenho amigos muito fofos Tipo, muito fofos Eu não me importo, sério Ei, eu tô escutando vocês tramando algo aí São os canudos que fazem as regras Não eu Vamos lá Não sejam bebezões Não é tão ruim O Amori vai ficar de boa Quando você estiver pronto pra jogar Vai pro poste de espiribol e fecha os olhos Sem bisbilhotar Se não Se não Se não Ai Tá Tinha uns peixes aqui Eu vou pegar eles Ei, onde é que você pensa que vai? Fugir? Volta aqui Ah, eu queria pegar uns peixes que estavam brilhando ali 5, 4, 3, 2, 1 Começou! Uau, você me achou Agora eu posso te ajudar a achar todo mundo Só não conto pra Berly sobre isso, beleza? Não se avante Shhh, se você fizer muito barulho Eles vão ouvir a gente Não se avante Bora avante Ah, fica quieta, Noze Nós estamos nos escondendo, lembra? Ahá Nós achamos vocês Vai, Noze Noze, eles acharam a gente Noze, avante Ah, você sabe que eu não posso Que eu não posso ficar brava contigo Vamos brincar de adoleta Ok Eu vou deixar o moço ali atrás das árvores Por último Ah, você me achou Droga Vamos encontrar todo mundo junto, Amore Eu quero encontrar meus amigos primeiro Eles são muito legais Cadê meus amigos? Posso pegar o peixe? Ah sim, alguns doces nutritivos Você gostaria de comer um pouco? Sim Você e seus amigos se sentem revigorados Ah, isso aqui é cura Tá, entendi Ai, eu vou deixar ele por último, tadinho Boa frase Tá, deixa eu te encontrar também Hã? Onde é que eu tô? Ah Eu tava sonhando que eu tava numa praia particular Com serviços abanando folhas de palmeira Com serviçais abanando folhas de palmeira Quando eu dou nada Pá Aqui tô eu Eu devo ter dormido enquanto eu me escondia Fim de jogo pra mim, então Caralho, o cara usa a droga Droga Você me achou Acho que isso significa que eu perdi Será que a Rappi... O que será que a Rappi ia dizer agora? Ela iria dizer algo tipo Bangs, você deve sempre dar o seu melhor em tudo Do jeito que as pessoas... De que jeito as pessoas vão ver o quão incrível você é? Fica pra próxima, eu acho Tá, aqui em cima tá a galera que eu já encontrei Te achei, Mari Oi, Amore Tô vendo que todo mundo decidiu ficar pra brincar de esconde-esconde Se você estiver passando por dificuldade, eu posso te ajudar Ai, irmãzona, eu tô sempre aqui pra você Então, você gostaria da minha ajuda? Não, eu cliquei em sim pelos... Pelos... Ai, sem querer Pelo que eu tô vendo, ainda há seis amigos faltando Você consegue, Amore? Tô torcendo por você Eu cliquei sem querer, mas tudo bem Ela me ajudou Bom, tem três aqui, né? Ei, pessoal Sabe Achei um lugar ótimo pra me esconder Mas o Shau e a Ren Me convidaram pra participar de uma Rotina de exercícios É divertido E bom pra você Você deveria tentar isso aqui Realmente Um treino Ai, cara, eu tô tão cansado Uau Você realmente não sabe como dizer não pras pessoas, né, Hiro? Vamos lá, Hiro A gente tem que ajudar o Amore a achar todo mundo Certo Ah, já tô indo Meu Deus, o cara tocou fazer uns exercícios Tchau, Shau Tchau, Ren É, vamos fazer isso de novo outra hora Te vejo mais tarde, Hiro Nós não estamos brincando Estamos nos exercitando Deixa eu conversar com ele também É a mesma coisa Os dois falam junto Vou dar bola Quem é você? Charlene Ah Ah Eu não quero achar ele atrás da árvore Eu vou deixar ele ali na árvore Bonitinho, Shady Eu vou deixar ele na árvore ali Cochiche, cochiche Cochiche, cochiche Você provavelmente não deveria atrapalhar isso Ah, foi pra mim uma mensagem Tá Ok Pô, mas não é atrapalhar isso Eles estão cochichando Mas eles estão participando do esconde-esconde, pô Acontece que Não há muitos lugares pra alguém do meu tamanho se esconder Mas foi bem divertido Enquanto o Berli estiver feliz, eu tô feliz Oh Meu Deus Ah, só faltam aqueles dois, então, eu acho Eu não vi alguém Esqueci de falar com alguém A Peraí Oi, sou eu, Rabi Você me achou, então isso significa que eu tenho que fazer alguma outra coisa Ah, já sei, eu vou contar o alfabeto de trás pra frente Z Z Y X W V U O Pera, já tá errado, já Aqui tem O P Q R S T T U V W X Z M O E Acho que eu encontrei todo mundo, hein Pera, o que é isso? Há um canudo no chão Puxar pra fora? Vou Ah, sim Tchum Vocês demoraram muito Eu achei que eu ia sufocar lá dentro O que vocês acharam do meu esconderijo? Bem legal, né? Parece que você achou todo mundo também Inesperado Mas eu gosto disso Vamos fazer uma chamada final Atenção Van Sempre aqui, amigão Charlin Aqui Bical Tô dormindo Caralho Oh, qual é o seu problema? Happy O happy, né? Aqui, aqui Bronze Ah Mens Aqui Ban Ban tá aqui Nose Nose Avante Hiro Presente Nossa, saiu até o uso de brilho Kel Ah Você realmente tem que fazer isso toda hora, Burnie Caralho Ei, não tinha necessidade de Aubrey Aqui estou Ah Cadê o Basil? Estranho Eu acho que eu vi ele se escondendo perto daquela árvore ali Mas e onde você tá? Você consegue ouvir a gente? Basil Você já pode sair agora Você ganhou Olá Basil Basil Ufa Nossa Senhora Ah Ali tá o Basil Basil Você tá bem? Você... Você tá bem? Chefe! Eu só devia saber que era você Seu carnal inútil Solta o Basil É O que o Basil fez de mal pra você? Basil é nosso amigo Não ouse machucar ele Larga o Basil, chefe Ele não fez nada de errado Hahaha Seus estúpidos Vocês acham que isso é sobre o Basil? Não se façam de burros Vocês sabem por que eu tô aqui? Como ousam não me convidar pra brincar de esconde-esconde? Fui eu que mostrei pra vocês como se brinca em primeiro lugar E vocês nem tão brincando direito Como vocês podem chamar isso de esconde-esconde-esconde sem violência? Minha tiara de flores Ei, essa tiara de flores que fizemos pro Brasil Pro Brasil Como você pode? Solta ele, seu valentão Não Se eu não posso jogar com todo mundo Então ninguém pode Essa é uma zona somente para o chefe agora E vocês? Não estão convidados Ai O que o amor e seus amigos vão fazer? Todo mundo tá neutro Não, não vou correr Mas eu não queria atacar Ataque Eu vou atacar Dons? O que são dons? Poema triste Proteger Age primeiro Reduzindo o dano tomado por um turno Custo zero Inflige triste em um amigo ou inimigo Custo cinco Observar Prediz quem o inimigo vai acertar no próximo turno Eu vou proteger O que a Albrey vai fazer? Lanches Não tenho nenhum lanche Coisas Também não tenho coisas Ataque O que o Kel vai fazer? Ai Eu ataquei com a Albrey Foda-se O que o Kel vai fazer? O Kel vai Hum Eu acho que irritar é perigoso, hein? Eu acho que eu não deveria ter atacado Eu acho que atacar é meio violento Mas irritar é perigoso Eu acho que eu vou deixar o monstro triste Mas deixa ele triste Pra que, sabe? Hum... Eu vou proteger também E aí o Hiro eu vou usar Por 75% o coração de um amigo Ele pode ser usado fora de batalha Custo dez Nossa, o Hiro é muito bom Hiro, você vai... Oh, Hiro Você vai atacar então, Hiro O Mori se protege O Kel se protege Pera, eu pensei que eu ia proteger os outros Chefe levou 19 de dano Chefe levou 14 de dano Hehehehe Seus bracotes Você chamou isso de ataque? Socorro Socorro Ah, você não socou o Hiro, seu filha da puta Eu vou usar meu dom E eu vou lançar um poema triste, seu cuzão Usar em quem? Ué, como é que eu uso no... Como é que eu uso no chefe? Pressione shift para mudar os lados Ah, aqui Tá O que a Albrey vai fazer? A Albrey vai fazer... Ah, mas ela... Isso aqui serve pra deixar feliz Não, eu quero deixar ele triste Foda-se Mas, mano Eu não sei se vale a pena bater nele Eu não quero matar ninguém Quer dizer Eu não devo matar ninguém, né? O jogo... Pera, o que o Kel vai fazer? O Kel vai... Não, foda-se Ele tá com o meu amigo na mão Vai tomar no seu cu E o Hiro... O Hiro vai... O Hiro vai se proteger Que ele não merece tomar no cu Mas... O chefe ficou triste Ele perdeu 3 de suco Ai, deu um socão na Albrey Que isso? Ô, Mori Deixa ele triste Continua deixando ele triste Deixa ele triste pra caralho Deixa ele muito triste Eu quero que a Albrey Ah, eu quero que a Albrey soque ele Foda-se E o Kel O Kel vai deixar ele puto Puto e triste Vai ficar puto e triste O arrombado Foda-se E o Hiro O Hiro vai dar um socão também O chefe ficou nervoso Calma, ele tá... Hiro, calma Ei Isso meio que doeu Não é mais divertido O chefe estala os dedos Ele estalou os dedos Chat Chat, ele estalou os dedos Calma, eu acho que eu quero deixar ele triste Conta outro poema triste, por favor Poema triste A Albrey A Albrey vai meter outro porradão nele Ele que se foda Eu quero ver ele triste agora O Kel O Kel O Kel Mete porrada nele também Foda-se Você se protege Eu gosto muito de você Se protege aí Caralho, o Albrey bate muito Pera, mas eu protegi o Hiro Não? Que amor e seus amigos vão fazer Porra, ele já tá na merda, não tá? Ai, gente Eu tenho medo de descer a porrada nele Isso aqui você que nem Undertale Quanto mais você desce a porrada em alguém Mais... Ai Gente Eu tô com medo Eu vou... Não tem isso nesse game O Undertale traumatizou O Undertale traumatizou a menina, chat Foda-se Vou deixar ele triste A Albrey vai meter outra porradona nele Caguei O Kel também vai bater nele E o Hiro também vai bater nele Vai... Vai ficar triste e morto agora Nossa, eu acho que eu matei ele Ai meu Deus Eu matei ele Eita, ele ficou puto Agora vocês me deixaram nervoso É hora do meu golpe especial Barrigada! Barrigada! Hiro foi torrado Albrey foi torrado Kel foi torrado O Mori Não sucumbiu Como vocês ainda estão se movendo? Chefe, estala seus dedos O que o Mori e seus amigos vão fazer? Será que eu corro? Não, eu não vou deixar ele pra trás Dons Eu vou atacar Foda-se Yes! Time de Omori foi vitorioso Você ganhou 32 de XP Você pegou 22 conchas Isso não é justo Revanche Eu quero uma revanche Uso Vazio Você tá machucado? Ah, não se preocupe comigo Eu tô bem Chefe Deve ser ruim ver as pessoas se divertindo sem você Mas isso não significa que você pode arruinar a diversão dos outros Hum Eu sei disso Oh, que fofinho Pronto Melhor agora? Vazio Você tem certeza que é bom fazer isso? Nossa, eu que tinha de lagriminho nos olhos Quando ele puxou um negocinho O chefe é coisa ruim Foi bom o Omori ter aguentado aquele ataque final Senão todos nós teríamos sido torrados Tá tudo bem Eu confio nele Quando vocês estavam lutando Ele realmente cuidou pra que eu não me machucasse Isso é verdade, chefe? Oh Isso é um monte de baboseiras Eu não preciso ouvir essas mentiras Esse é meu lugar Ninguém é bem-vindo aqui Bem Ele provavelmente não vai ser um problema Enquanto ficar parado Enquanto ficar aí Eu acho que isso significa que podemos ir pra casa do Basil agora Por mim tudo bem Nós estamos saindo, chefe Não cause problemas, tá bem? Tá, tô pronto Peraí que eu acho que eu recebi mensagem de trampo Tá, calma aí Ok, tá Beleza Só tava doendo, mas tá tudo certo Tá, tô pronto Vamos lá Nossa, eu vazio tudinho, mano Já posso falar que o Basil é meu fave? Ah sim, alguns doces nutritivos Você gostaria de comer um pouco? Com certeza Você e seus amigos se sentem revigorados Você está de piquenique da Mari Você gostaria de salvar? Sim Mari, obrigada Outro dia Outro dia a Nozzy me contou sobre uma folhinha fofa que ela conheceu Mas Quando ela tentou conversar Tudo que a folha dizia era sobre o quanto ela odiava coelhos Como alguém pode odiar coelhos? Eu não entendo algumas pessoas O que é isso? Peraí Você quer fazer um piquenique com os seus amigos? Eu quero Ai meu Deus, que amor E é isso? Eu posso deixar fazendo um piquenique enquanto eu tomo uma água? Então é isso, chat Eu vou pegar um... Um todinho Eu já volto Eu já volto mesmo Eu só vou deixar eles fazendo um piquenique enquanto eu pego Então pode ir Eu já volto mesmo Eu já volto mesmo Peguei todinho E donut E eles ficaram fazendo um piquenique Que bonitinho Ok Fiquei contente Feliz com o jogo até então Nossa, eu furei com o lado errado do canudo Pronto É o amor e com a coroinha, né? Eu tava reparando nisso Gostei desse jogo Ele é muito pitico Com licença, rapaziada Com licença Com licença Ei Você É você, hein? Ah Ô Mori? Eu acho que aquela caixa de correio tá falando com a gente Vamos lá dar uma olhada Sim, sim Olá Prezado cliente Bem-vindo à minha loja Por favor, compre alguma coisa Doce A comida favorita de uma criança Pura 30 de coração Suco de maçã Aparentemente melhor do que o de laranja Pura 25 de suco Jax Dá dano pequeno para inimigos pequenos E reduz a velocidade deles Presente Não era o que você queria Deixe um inimigo ou amigo nervoso Será que eu compro uns docinhos? Vou comprar Vou comprar Três docinhos Uhum E vou comprar Dois suquinhos de maçã Pronto Obrigada, viu? Eu vou Eu vou salvar de novo Só pra eu salvar com as coisas Eita Tem uma pessoa ali Que não tá feliz Vamos ali Então vamos salvar primeiro Peraí Eu quero dar flores pra alguém Mas ele só se interessa em quebra-cabeças Ai, se eu pudesse achar um quebra-cabeça de flores Ou coisa do tipo Talvez assim Ele me notasse Um quebra-cabeça de flores Como que eu vou achar um quebra-cabeça de flores? Um quebra-cabeça de flores? Peraí, chat Um quebra-cabeça de flores Porra, um quebra-cabeça de flores? Alguém viu um quebra-cabeça de flores? Em algum lugar por aqui? Não, né? A gente não viu A gente explorou tudo Ô, Jess, coringa Você viu um quebra- Não? Banana eterna Eu adoro a descrição da banana Gente, alguém por acaso viu um quebra-cabeça de flores? Deixa eu olhar pro céu um pouco Bom O que eu poderia fazer É ver se o quebra-cabeça de flores está aqui pra cima Talvez Espera, amor E era pra gente ir pra casa É depois É depois do caminho ao sul do parquinho Eu acabei de plantar alguns brotinhos Queria mostrar pra todos Eles são muito fofos Tá bom Será que tá lá na casa do Basil, então? Tá, aqui são as mesmas frases de antes Será que você tem pra vender um quebra-cabeça de flores? Não, você só tem essas coisas aqui mesmo Vou te avisando que eu não gosto de gente que fica só olhando O que é isso? O que é isso? Ah, eu não sei como te ajudar Me ajuda a te ajudar? Quero dar flores pra alguém Quebra-cabeça de flores Deixa eu perguntar pra Mari Se a Mari não souber, eu vou pro Basil Ela que se vire Oi, amor E cara de paisagem como sempre, hein? Você deveria sorrir muito mais Eu sempre gostei do seu sorriso Então, precisa de ajuda Da minha ajuda com alguma coisa? Tudo que custa É o seu amor Ah, a Deise tá tentando fazer com que o Neb Note ela com um quebra-cabeça de flores Que fofo Eu acho que o Mikau jogou um fora Talvez você encontre E o que que o Basil queria? Ah, tá O Basil, ele só quer ir pra casa mesmo Obrigada, Mari Você é um amor Ô Mikau Ô Mikau Eu vou me balançar até a lua Putz, Mikau Mas aí você deixou o quebra-cabeça na lua? Qual que é? Nossa, onde que eu vou encontrar essa porra? Obrigada, chat Nossa, foi o espirro Eu falei Eu falei que antes de começar a live Eu também dei um espirro com vontade Mano, eu espero que eu não fique resfriada Pela mudança de tempo, mano Puta que pariu Eu tô olhando pra ver se não tá aqui no meio das coisas Putz, gente O Mikau jogou fora Mas onde ele jogaria? Se ele jogou fora? Pô, é um parque sem nenhuma lata de lixo, né? Ou um saco de lixo Ou um... O que é isso aqui? É um tapetinho escrito bem-vindo E a caixa aqui Putz Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Será que eu vou pra casa do Basil mesmo? Se pá que eu vou pra casa do Basil, mano Eu pensei que ia tá aqui perto do Mikau Tá, foda-se Eu vou pra casa do Basil, rapaziada Estação de trem Floresta dos Cataventos Casa do Basil Nossa, imagina você tá num lugar Tipo assim Ah, eu quero ir na casa do fulano Aí tem uma placa na rua Casa do fulano Para lá Casa do fulano Peraí Espera, amor Era pra gente ir lá pra casa Depois o caminho Tá bom, Basil Tá bom, Basil Opa Uma estação de transporte Não parece estar aberta Tá Eu já vi, já Já entendi Tô inclusive vendo os seus brotinhos Casa do fulano Um cigareto Um regador Estes são girassóis Eles são chamados assim Porque eles estão sempre voltados Para o sol É assim que eu quero ser Ser alguém que Sempre vê o lado bom das coisas Nossa, que pegado Não pisa nas flores, gente Girassóis Mano, todo jogo Que solta umas frases Assim De tipo Solta essas frases Do nada Eu já fico com o olhinho Cheio de lágrima Que eu fico puta, mano Tipo Ele tá falando Ele tá falando Um negócio Pra ser fofinho Mas a mensagem Que o jogo quer passar Vai muito além disso Tá ligado? É meio que isso Eu fico sempre emocionada Quando tem uns rolês desse Um regador Essas flores são chamadas De lírio do vale É dito que elas são capazes De expulsar maus espíritos E guiar as pessoas Para um futuro melhor Eu acho que é por isso Que elas me lembram da Mari Eu sempre posso confiar nela Pra me ajudar a ficar bem Lírio do vale Eita Nossa O que é aquela criatura De planta feia ali? Você não sabe, Kel? Aquilo é uma Brotopeira As Brotopeiras São criaturas Altamente inteligentes Mas ficam muito cruéis Quando estão perdidas Por favor Pare com isso Senhor Brotopeira Você tá pisando Nas flores Ah Parece que essa Brotopeira Tá nervosa Igual a nós Brotopeiras Também Sentem Igual a nós Brotopeiras Também sentem emoções Já que essa Brotopeira Tá nervosa Seu ataque é mais alto Mas por causa disso Também diminui Sua defesa Então você tá dizendo Que é hora de atacar? Bora arrebentar, Omori Tá Eu acho que o Omori Pera O Omori Pode observar Pra ver quem ela vai acertar No próximo turno É uma boa ideia Pera Observar a Brotopeira Isso A Aubrey Vai fazer um discurso Pra deixar ela feliz O Kel O Kel Vai Eu vou proteger O Kel E o Hiro O Hiro Vai se proteger também Você consegue? A Brotopeira Tá alegre Brotopeira A Brotopeira Focou sua visão Brotopeira Está de olho no Hiro Ah tá A Brotopeira Está de olho No Hiro Eu vou proteger o Hiro O que Omori Seus amigos Vão fazer? Eu não sei Se eu tenho que atacar ela Vou tentar Só deixá-la feliz Eu vou Usar o Omori Pra observar O próximo ataque Dela de novo Eu vou usar a Aubrey Pra fazer outro discurso Pra Brotopeira Ficar feliz O Kel Será que eu ataco ela? Eu vou bater E o Hiro Vai se proteger Aí a Brotopeira Não conseguiu bater Ela levou dano Ela está mais animada E ela quer Ela quer bater no Omori Tá Ok Eu vou Eu vou proteger o Omori Eu vou usar a Aubrey Pra bater nela Agora Eu vou usar o Kel Pra bater nela Também E eu vou usar o Hiro O Hiro vai bater também A Gabi está achando Que é Undertale Mano Undertale muda as pessoas Ok Hiro não levou dano Perfeito Perfeito Tá Agora o Omori Vai observar Pra eu descobrir Quem é Brotopeira Vai atacar A Aubrey vai atacar O Kel vai atacar E o Hiro vai atacar O time de Omori Foi vitorioso Mano Ninguém nunca esquece Undertale Depois que joga Você nunca mais trata Do mesmo jeito Ter que ter a opção De bater no personagem Mano O time de Omori Foi vitorioso Você ganhou 18 de experiência E pegou 4 conchas Omori subiu para o nível 2 Ah A maioria das flores Estão intactas Que alívio Ei Omori Agora que nós Estamos pegando jeito Nas batalhas Aqui está um diário Onde nós podemos Nos manter informados Dos inimigos Que encontrarmos Hiro te deu O diário O diário Fatos dos inimigos Pronto Agora está no seu bolso O diário é para você Anotar Mas nós Podemos escrever Aí também Cheque o seu bolso No menu Apertando X No caso É meu Y Meu X Não Meu Y também não Aqui Não 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 É no B Tá Equipar Não, não quero equipar nada Bolso Lanches Coisas Valiosos Fatos dos inimigos Usar Protopeira Uma perigosa e hostil criatura de planta Elas dizem ser inteligentes Mas não acredite Elas não são Tem cheiro de roupa suja Omori Caralho Omori Mais alguma coisa aqui? Nossa Tem muito inimigo Que nós vai Nem Não vou nem Mano Dons Opções Ataque é opção do jogo Perfeito Ok Hum Vamos vir pra cá Primeiro Essas são rosas Consegue adivinhar De quem elas me lembram? Elas me lembram do Hiro Você acertou? Eu nem parei pra pensar Na verdade Rosas Vêm em diferentes formatos e cores Cada uma delas Com um significado único Rosas rosadas Simbolizam admiração Alaranjadas Paixão Amareladas Amizade E a lista continua O Hiro não me lembra De nenhuma rosa em específico Eu acho que o Hiro É que nem todas as rosas Ele é versátil E amado por todos Nossa Que bonitinho o Basil Um regador Gladiolos 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 Isso Ah Entendi Então você está querendo dizer que a Albre é teimosa Ei Não eu não sou Tá bem Vamos continuar Ah não Ah não De novo não Por favor Para de girar Senhor Brotopeira Você está destruindo as flores Nossa Ele está girando mais rápido Só para ser cuzão Oh Entendo Essa Brotopeira Está feliz Nesse caso Tem mais chance De acertar Nesses pontos fracos E dar mais dano Ah Mas isso significa Que tem mais chance De errar Nossa O Mori Deixa ela triste Então Deixa ela muito triste Deixa ela triste Deixa ela triste É A Albre vai atacar O Kel vai atacar E o Hiro vai atacar também Ai 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 Isso Fica triste aí Kuzona Toma Toma Quando eu dou O ataque E o bicho está triste É fácil ele perder A mana dele Que é suco Suco É Eu vou usar Observar Para saber Quem ela vai atacar No próximo turno E ai Eu vou atacar Com os outros Tá O ataque dela Falhou Beleza Beleza Quem que ela vai atacar Ela vai atacar O Mori Tá Eu vou proteger O Mori E eu vou atacar Com o resto Morre Cocôzão O time de O Mori Foi vitorioso A Gabi Três minutos Atrás Mas Anderteio Muda as pessoas Gabi agora Vou matar Vou meter porrada Nessa filha da puta É isso aí Mano Então tá bom Nós estamos passando Nós estamos passando por muitos inimigos Com emoções Mas você não saiba Emoções podem determinar O quão fraco ou forte Você é contra um ataque Feliz Feliz Vem se nervoso Nervoso Vem se triste Feliz Vem se nervoso Nervoso Vem se triste Triste Vem se feliz Triste não pode vencer feliz 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 Vem se nervoso Nervoso Vem se triste Triste Vem se feliz Feliz Nervoso Triste 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 Aqui, eu até desenhei um guia De como elas funcionam Porra, aí depois que eu memorizei Não sou um artista, mas acho que você vai entender Eu vou botar no seu bolso pra você chegar mais tarde Você ganhou uma tabela de emoções Você quer olhar a tabela de emoções agora? Quero Que bonitinho Quando tá feliz, tem mais sorte, mais velocidade Mas menos taxa de acerto Quando tá nervoso Tem mais ataque, mas menos defesa E quando tá triste, tem mais defesa Mas tem menos velocidade Algum dano vai do coração Pro suco Ou seja, a pessoa perde A mana também O triste é bom, porque a gente tira a oportunidade Do inimigo De dar ataque com Com habilidade Porque a gente vai tirando a mana dele Eu achei bom, pelo menos Um regador Do que essas flores são chamadas? Elas são tão maneiras e espinhentas São o Kel, certeza Na verdade, Kel Isso é um cacto É mais uma planta do que uma flor E é engraçado você ter dito isso Porque elas me lembram você É porque ele tem Uma língua afiada? Ei! Bom Isso também Mas é mais porque cactos são bem fortes E resilientes por natureza Eles não precisam de muito cuidado E podem sobreviver As situações aparentemente impossíveis Eu acho que o que eu tô querendo dizer É que até você poderia cuidar de um cacto Que é o Uau, que doido Cactos são incríveis Cactos são bem legais mesmo Um cacto Robusto e resiliente Um cacto Um regador Ah Essas são tulipas brancas Modestas Simples E bulbosas Que nem o Amore Eu sei lá Eu só acho fofo Você acha o Amore fofo? Tulipas brancas Ah não Pera, essa parece que tá de boa Ah, outro bruto piranão Tá tudo bem, Basil Nós já pegamos o jeito disso Mas pera Essa tá quietinha Ela tava quietinha Ela tá triste Ah Essa protopeira parece um pouco triste Vem como ela tá encolhida Em posição fetal A gente não vai bater ela Ela tá em posição fetal Isso significa que ela não irá causar tanto dano Mas vai receber menos dano ao coração E vai perder suco em vez disso Que triste Vamos botar um fim na sua miséria Deixa eu usar Eu vou usar observar Da protopeira E com o resto eu vou atacar Nossa, a Aubrey bate muito forte nos bichos E ela decidiu atacar O Hiro no próximo round Tá, então eu vou usar o Amori Pra observar de novo A protopeira A Aubrey vai atacar O Kel vai atacar E o Hiro vai se proteger A protopeira A protopeira quer atacar a Aubrey Tá Então com o Amori Eu vou observar de novo Com a Aubrey Eu vou me proteger Com o Kel eu vou atacar Com o Hiro eu vou atacar Tadinha da protopeira, né, mano? Próximo round Ela quer Atacar o Hiro Não, o Hiro não Não toque No Hiro Não ouze Não encoste no rapaz O Hiro se protege O Kel ataca A Aubrey ataca Aí, ó O Hiro não tomou dano É isso A Aubrey ataca E ele vai atacar O Kel Tá bom Vou observar Ela Ela já tá quase morta O Kel vai se proteger De qualquer forma E o Hiro vai atacar também Acho que morreu, hein? Nossa, o Aubrey Ataca muito forte Meu Deus Meu Deus Ganhei 14 XP Duas conchas Nossa, ninguém encosta No Hiro, porra Eu gostei De De Das habilidades deles Porque a A Dua Mori Da Predict Da Predict não, né? Ele observa quem O bicho vai atacar No próximo round É muito útil Contra bicho forte Em teoria, né? Eu já tô usando Contra os fraquinhos Pra eu já ter uma estratégia Tá ligado? Mas É uma habilidade Muito, 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 muito útil O Bikinique Oi, todo mundo Vocês chegaram na hora certa Pra um agradável piquinique Sintam-se à vontade Pra descansar aqui Já tá tudo arrumado E eu ainda trouxe Algumas frutas Obrigada, viu? A gente vai comer Umas frutas mesmo Nossa, olha essas frutas Eu quero comer fruta Com certeza Vocês, seus amigos Sentem revigorados Eu quero tomar suco também Nham, nham, nham Uhul Obrigado, Mari Você é melhor Ah, não é nada Só tô querendo cuidar De todos vocês Ah, Mari Eu queria ser mais Como você Você sempre parece Ter tudo sob controle Isso tá bem longe Na verdade Só parece assim Por fora De qualquer jeito De qualquer jeito Você faz tudo parecer Tão fácil Sim, eu concordo A Mari é tão graciosa Naturalmente Oi, mãe Você não acha, Amore? Claro Ah, acho que eu vou ter Que acreditar Já que todos vocês acham Minha casa é por aqui Estamos todos prontos pra ir? Tô pronta Se você tiver Tivemos depois, Mari Me digam se precisarem de algo Eu vejo vocês mais tarde Oi, mãe Chat, dá oi pra minha mãe Que tá no chat E com vocês Vou fazer um piquenique Com os meus amigões Enquanto eu pego um donut Mano, eu tenho vários donuts aqui Eu não sei por que que eu fiz isso Mas eu tenho Puta merda Que delícia Oi, mãe Já que a gente parou pro piquenique Pega aí, chat Abre a boquinha Deixa eu salvar? Tchau, Mari Aqui, ó Qual é, Amore? Coma uma fruta Frutas fazem bem Comi, comi Obrigada, viu? Tem umas borboletinhas Eu consigo Não consigo interagir Oi? Oi? O que é isso? Lascou Fudeu Mamamo Olha o tamanho do bicho Mamastes Oi, moço Nossa O que Amore e seus amigos vão fazer? Tá, o Amore vai observar O senhor Brocauteira Ele tá nervoso Então a Aubrey Vai Fazer um Dis 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 Pera, não A Aubrey vai atacar Foda-se O Kel Vai atacar também E o Hiro Vai atacar também Aí Porque ele tá Ele tá com menos proteção Então eu vou atacar com todo mundo E aí no próximo round Eu vou deixar ele Ai, ele deu dano em todo mundo Que fusão Tá, nesse próximo round agora O senhor Brocauteira Tá de olho no Hiro Tá, ele tá de olho no Hiro Eu vou usar o Omori Pra ler um poema triste Pro senhor Brocauteira A Aubrey Vai atacar ele O Kel vai atacar ele E o Hiro vai se proteger Aí Aí Eu deixei ele triste Tá triste agora É isso que eu quero Tristeza Agora ele Nossa, ele deu dano em todo mundo De novo Jesus Tá Pera Ah cara Essa batalha tá bem difícil Mas não se preocupem Nós vamos conseguir Se trabalharmos juntos Eu acho que eu vou ter que ensinar um pouco Sobre trabalho em equipe Vamos de novo Omori Nós vamos vencer ele dessa vez Mas pera A gente A gente não perdeu Notou algo de diferente Omori Você deve ver uma nova barra embaixo Com um número ao lado Essa é a nossa energia coletiva Usando essa Nossa Usando nossa energia Nós podemos derrotar esse inimigo Juntos Ataque E você vai ver Atacar Tá Eu faço todo mundo atacar? Eu vou fazer todo mundo atacar Se foda Todo mundo ataca então Pera Ah eu posso passar uma bola Eu posso olhar pro Kiel Nossa tá Eu posso fazer alguma coisa Eu posso chamar a Aubrey What? Não entendi o que eu tô fazendo Nem um pouco Vocês viram que as bolas Vocês viram as bolhas que apareceram? Elas são chamadas de sequências Depois que você ataca por um tempo Você pode usar energia Pra fazer uma sequência Só aperte qualquer botão direcional E veja o que acontece Tá bom Tô perdidaça Mas vambora Tá Eu vou usar o Omori Pra ler um poema triste Porque eu quero que o cara fique triste A Aubrey vai bater O Kiel vai bater também E o Hiro O Hiro vai bater também nessa Vai Deixa ele triste Pronto Ele tá triste Passei pro Omori Puta Eu tomei um dano Ah porque eu já tinha atacado Entendi Entendi Nossa Agora eu entendi O que eu tenho que fazer Tá Eu entendi Eu entendi Eu entendi O que eu tenho que fazer Pera O Omori tá triste O Omori tá triste Ufa Cara Esse bicho é muito forte Quando ele nos atacou Você notou que a nossa energia subiu Quando levamos dano Também ganhamos energia É como uma chance De contra-atacar Não O Omori tá triste Tá Calma lá O Omori Vai Observar O senhor Borotopeira A Aubrey Vai dar um discurso Pra deixar o Omori feliz O Kel Vai atacar O senhor Borotopeira E o Hiro Vai atacar O senhor Borotopeira Também Aí O Omori Tá Tá feliz Tá Depois eu uso Os balões Porque eu não sei usar Os balões ainda Eu não sei usar Os balões ainda Eu ainda não entendi Nossa Não Pera Triste Ganha do feliz Puta Eu tomei no cu É Ótimo Estamos cheios de energia É a hora perfeita Pra usarmos o nosso ataque especial Omori Depois que atacar Aperta pra baixo Pra soltar energia Espero que todos estejam prontos Vamos lá Pessoal Vamos mostrar nossa força A esse grandalhão Tá bom Vamos atacar Mano O Omori Tá sorrindo Eu vou atacar Com todo mundo Que se foda Ataque 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 Tá Ele falou pra eu Liberar energia Eu liberei Nossa Ele tem que ter tomado Um puta De um dano Não Nem fudendo Aqui Mano Eu dei 168 de dano E o cara Tá sorrindo Quer dizer O Omori Tá sorrindo Foda-se Eu vou Foda-se Eu vou descer o cacete Nele Eu ataquei Duas vezes Mamou-lhe Mamou-lhe É isso aí O espanco idoso na rua Do jogo Time de Omori Foi vitorioso Você ganhou 150 de experiência E pegou 50 cach... 50 conchinhas E Omori subiu pro nível 3 E aprendeu a esfaquear Caralho Aubrey subiu pro nível 3 Que é o subiu pro nível 3 Hiro subiu pro nível 3 E aprendeu massagem Oh Hiro Ai mano Que bonitinhos E aqui está Hiro Coach de batalhas Eu tenho certeza Que se batalharmos mais Nosso trabalhinho aqui Vai melhorar com o tempo Uau vocês Isso foi tão incrível Olha o vazio Ah isso não foi nada Eu já acabei com caras maiores Que aquele Eu deveria te ensinar Um dos meus dons Uma hora dessas Bazio Eu sei que você é do tipo Que não gosta de lotar Mas é bom aprender A se defender Sabe Eu na verdade Estive trabalhando Num livro Que fala tudo sobre batalhas Talvez um dia Nós possamos estudar juntos Eu vou te deixar Com o Omori Por enquanto Eu vou deixar Com o Omori Por enquanto Você pegou O guia de autoajuda Conforme a gente Ficar mais forte Eu vou atualizando A sessão de sequências Do guia de autoajuda Então dê uma checada De vez em quando Omori Você deveria saber Quando ganhamos XP E subimos de nível Às vezes iremos aprender Dons Dons são poderosos E tem uma variedade De efeitos Mas cada um Só pode ter Quatro dons De uma vez Depois que você Aprender um dom Não se esqueça De equipar ele no menu Tá bem Tá bom Tá tá A gente sabe Podemos ir logo Para a casa do Basil Tá bom Isso é tudo Que eu tinha Para dizer Paciência Que é o Peraí Hum Tá Eu tenho A minha arma E a faca brilhante A Aubrey Usa O bichinho De pelúcia Que é o Senhor Berinjela O Kel usa Bola de borracha Testado no parquinho Aprovado por crianças Hector Pode falar Mas é bem tímido Ele é um bom amigo Ah Por isso que eu posso Passar para alguém Eu entendi Agora E o Hiro Espátula Bom para lançar carnes Ah, legal Legal, legal, legal Itens valiosos Guia de autoajuda Um guia de autoajuda sobre batalhas Escrito por eu mesmo Junta para um ataque final E junta para um ataque final Que dá grandes danos Para todos os inimigos Para todos os inimigos Ok Esquece Tá Agora vamos ver do resto Aubrey Aubrey pode olhar o Omori Ela tenta ganhar a atenção do Omori Então ela faz um ataque forte No mesmo inimigo Hum Se ela olha para o Kel Kel incomoda a Aubrey E faz ela ficar nervosa Se ela olha o Hiro Hiro encoraja a Aubrey Fazendo ela ficar feliz E aumentar sua defesa Ah Tá Se eu olhar para o Omori Ela faz um ataque forte Se eu olhar para o Kel Ela fica putaça Se ela olhar para o Hiro Ela fica feliz Tá Agora o Kel O Kel quando ele passa a bola para o Omori Ele dá um de dano E deixa o Omori triste Se ele passa para a Aubrey O Kel arremessa a bola para a Aubrey Que joga para longe E dá dano a um inimigo aleatório Tá E se eu passo para o Hiro Kel passa a bola para o Hiro Que o ajuda a amassar a cara dos inimigos Dando dano Tá Por isso quando eu passei a bola para o Hiro Funcionou Ok E a sequência do Hiro Chamar o Omori Hiro chama o Omori Omori ataca E então o Hiro cura 15% do coração do Omori Com palavras de encorajamento Tá Chamar a Aubrey Hiro chama a Aubrey Aubrey ataca E então o Hiro cura 15% do coração da Aubrey Com palavras de encorajamento Ah mano O Hiro é um amorzinho Mesma coisa aqui né Nossa o Hiro é tudo de bom mano Beijo para você viu Hiro Tá deixa eu só ver mais uma parada Energia é um status coletivo Divido entre todos os amigos Para fazer uma sequência Custa 3 de energia Exceto para liberar energia Que custa 10 A batalha começa com 3 de energia E 1 de energia ganha Toda vez que o inimigo Dá dano a um amigo Uma sequência Quando um amigo Performa um ataque bônus Depois do seu ataque normal Para fazer uma sequência Ataque pressione O botão designado A sequência que você quer usar Tá bom Eu só não entendi Se eu posso fazer uma sequência Com cada personagem Por rodada Ou se eu posso fazer Ah não Mas é que eu só tenho 3 de energia Para fazer uma sequência Então é limitada A minha quantidade de energia Eu acho Tá Entendi Perfeito Nossa Aí o Hiro Explicou o fino Para mim agora Gostei Oi quem tá chegando Oi chat Vi muita gente Chegandinho por agora Olá Estou jogandinho Omori É minha primeira run De Omori É a primeira vez Que eu estou jogando E é isso aí Diga um X Ah Saiu um pouco borrado Mas tá tudo bem Isso dá um toque De originalidade Espero que não se importem Com a foto É claro que não nos importamos Eu quero ver Ah claro Nós estamos tão fofos Como tá o meu cabelo Eu quero ver Eu quero ver Aê Omori Você quer olhar pra foto também? Nossa O Omori Tá sempre feliz É uma pena que você Meio borrada Mas menos assim Vocês ficaram muito fofos nela Eu deveria adicionar A minha coleção Uhul Mais uma Pro álbum de fotos Sai daí Omori Eu não consigo ver Ei Para de me empurrar Você já teve A sua vez Sai da minha frente De que eu Ei Espere um pouco Não tem por que brigar Eu primeiro Não Eu Parem Vocês vão me derrubar Tadinho 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 Aí eu continuo comendo meu donut Ah Opa Ai meu Deus Basiu Me desculpa Você tá bem Basiu Vocês dois estão em sérios problemas agora É por isso que vocês precisam aprender a se dar bem Me desculpa Foi sem querer Hiro Por favor Não conta pra Mari Tá tudo bem Não se preocupem com isso Acidentes acontecem Aqui estão as fotos Parece que nenhuma foi danificada Vamos colocá-las de volta no álbum de fotos juntos Obrigado Hiro Vamos entrar na minha casa primeiro Lembre-se de limpar os seus pés antes de entrar Eu posso explorar ao redor? Não é como se tivesse muito pra explorar, né? É só isso mesmo Mano, que casinha bonitinha Um monte de plantas e flores em potes Basiu ama tomar conta das coisas Bom, vamos entrar no sapatinho dele aqui Vamos fazer uma pausa primeiro Hora da pausa Hora da pausa Hora da pausa Starlog Obrigada pelos 5 mil bits E aí, Gabi, tá boa? Ops Acho que digitei o valor errado Mas não tem problema Você merece 5 mil bits 5 mil bits 5 mil bits Starlog Obrigada Muito obrigada Cecília Pelos dois meses de resub Obrigada por mais um mês me apoiando Obrigada CraversBR Pelo sub com o Prime Obrigada Orphelia Pelo sub com o Prime Também Um beijo Obrigada Melius Pelos 16 meses Valeu por mais um mesinho me apoiando Você ganha as palminhas aqui, por favor Muitos meses aqui Já já a criança tá andando Gabi, cadê a pensão? Putz Lorde Clemente Obrigada pelo sub com o Prime Obrigada pelo apoio também Obrigada Pathy Roxinha Pelos 7 meses de resub Obrigada Vini Frenum Pelos 4 mesinhos Boa noite, Bagi Boa noite, chat Amo vocês Chat fofo Obrigada Sally Pines Pelos 9 meses Aopa, como vai? Eu vou bem Eu sei, vai bem? Obrigada Vicente Pelos 2 meses Ei, Gabi Tô passando pra deixar o subzinho mesmo Tô muito afim de jogar esse jogo Porra, jogo bom esse, hein? Eu tô gostando Obrigada Marcio Michel Pelos 50 bits Aô, Bagi Boa noite, bom? Benz e nós Por obsequio Benz, chat Obrigada Mundane Paula Pelos 4 mesinhos Todos não juros Bagi, chat Eu não tô conseguindo acompanhar as lives Devido a alguns problemas Que a vida traz Mas aqui tá meu sacrifício Mensal Para essa deusa Queima Meu Deus do céu Obrigada Atena Iaia Pelo sub que você mandou com o Prime Antes Obrigada Faridana Pelos 8 mesinhos Boa noite Valeu pelo resub Parlog Obrigada de novo Pelos 5 mil bits Agradeço de coração Pelo apoio Muito, muito grata Sério mesmo Pronto Agradeço os bits Subs, resubs Agora vambora Nossa, casinha bonitinha Oi, Basil Eu vou olhar essas potinhas O que é isso? É uma mesa, né? Aqui tem mais umas flores Mais plantas Tem a sua cama Uma cama aparentemente confortável Tem uma lareira O fogo tá quentinho Um monte de livros Em sua maioria De jardinagem O álbum De fotos Do Basil Seu bem Mais precioso Você tá pronta Pra colocar as fotos De volta, Amore? Tô Opa Vamos começar Ah Droga Eu não acho que me lembro Da ordem De todas as fotos Não se preocupa, Basil O Amore tem uma ótima memória Eu tenho certeza Que ele consegue arrumar isso Ah 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 Eu não posso ler Ah 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 Pera, como é que faz pra ler? Pera, esse aqui que tá brilhando? Ah, ele mostra o lugar, porra. Ah, ele mostra, sacanagem, ele mostra. Memórias do Basil. Ele mostra, ele mostra. Mano, pior que eu tava fazendo a ordem certinha, eu tava fazendo de cabeça, eu não vi que ele mostrava o lugar certo, tá ligado? Pronto, novinha e folha. Eu tava fazendo, tipo, pela ordem que eu lembrava na minha cabeça mesmo. Me desculpa por ter te empurrado, Brasil. Brasil? Basil, mesmo que metade da culpa tenha sido do Kel. Sim, eu prometo nunca mais brigar com a Aubrey, a não ser que ela comece. Não se preocupem com isso. Vocês só queriam ver meu álbum de fotos. Obrigado por me ajudarem a botar tudo de volta. Tá aí mais uma. Estranho. Estranho. Uma foto devia tá meio solta. Hã? O que é isso? Eu tirei essa foto? Alguma coisa nela parece... tão familiar. vazio? Não pode ser... a Mari. Ela tá... Oi? Nossa, eu me arrepiei toda, toda, toda. Eu preciso de um donut. É agora que começa o jogo de verdade? Tô caderno de desenhos, dar uma olhada. de ב Que When Tells. Não há muito o que fazer aqui, não é? Uma lâmpada pendurada no teto Onde quer que ele esteja Olhar a lâmpada É escuro como o breu Você não consegue ver nada Não tem mais porta Ai, eu fugi Eu não quero mexer no notebook ainda Pera É, eu vou ter que mexer no notebook Você ligou o seu laptop Encarar a tela Não tem nada Na tela Ainda é meia noite Abrir suas notas Hoje eu passei um tempo no espaço branco Tudo estava ok Hoje eu passei um tempo no espaço branco Tudo estava ok Hoje eu visitei meus amigos Tudo estava ok Eu visitei meus amigos Tudo estava ok Tudo estava ok Parece O calor do laptop aqueceu seu colo Foi bom Miau Ou tem Você está procurando uma saída? Miau Sempre tem uma Mas Miau Esperando algo acontecer Sempre tem uma saída Ele falou que sempre tem uma saída Você não está Esfaquear Esfaquear o que? O que eu posso esfaquear? Eu vou esfaquear o livro Esfaquear quem? Não Tá louco Quando o gato falou Sempre tem uma saída Mas Eu entendi Tipo Sempre tem uma saída Tipo No sentido de Pesado mesmo No sentido Ele estava falando de suicídio Foi o que eu entendi Pelo menos Quando ele falou Por que tem outra coisa Que eu posso fazer? Tipo Tchau. 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 Por que que tava Sunny? Tchau. Bota o que tu quiser. Eu ia colocar o Mori. Tchau. Eu acho que Sunny deve ser o nome original. Tipo... Opa. Tipo... A gente tem o rolê do... Do Undertale. O nome personagem... O nome do lado da... Do... Esqueci o nome lá. Isso. Tipo Frisk. Sunny deve ser tipo o nome original também. Tipo Frisk. Eu acho que eu poderia colocar qualquer nome. Mas eu posso deixar Sunny também que deve ser o original tipo Frisk. Mas isso quer dizer que eu matei o Mori. Eu vou deixar Sunny. Mas eu... Fiquei... Eu tava tendendo a mudar o nome pra... Pra o Mori. Ok. O nome do garoto é Sunny. Deixa eu olhar bem de perto, peraí. Parece o Mori isso, mano. Parece... Peraí. Deixa eu olhar de perto. Nossa senhora. Tô olhando de pertinho. Assim, o nome não vai mudar nada. O nome só vai mudar a nossa gameplay. Mas eu queria ver se tinha cara de Omori. Caralho! Que arrotão, mano. Acho que eu vou ter que comer mais um donut. Ah, é o Omori ainda. Quer dizer, a aparência do Omori. Eita. Uma lâmpada de mesa. Eu podia acender, né? Bilhete da mãe. Oi Sunny. Este é um bilhete da mamãe. Eu deixei comida na geladeira no andar de baixo. É bife. O seu favorito. Te amo. Beijos. Tá, isso aqui é um telefone... Um PCzão... O PCzão tá desligado. O telefone tá tocando que tem mensagem ali, aparentemente, na secretária eletrônica. Tem uns livros. Tem caixa de papelão espalhada. Então eles estão se mudando ou acabaram de se mudar? Lista de tarefas da mãe. Você não sente vontade de fazê-las agora. Tá, aqui é mais caixa de papelão, né? Tá, eles estão de mudança ou acabaram de se mudar pra essa casa também. Uma planta de interior comum. Nada de especial a respeito dela. Um guarda-roupa. Tá, vamos no telefone. Ei Sunny. É a mamãe. Eu ainda estou na cidade arrumando as coisas pra nossa nova casa. Tá, eles estão se mudando. Você já terminou de embalar tudo? Os carregadores estarão na nossa casa em poucos dias. Então eu deixei uma lista de coisas pra você fazer antes deles chegarem. E também, desculpa, a mamãe errou feio. Eu me esqueci de dizer que a companhia elétrica que nós precisávamos... Eu esqueci de dizer para a companhia elétrica que nós precisávamos de mais dias para nos mudar. Então as luzes podem apagar às vezes. De qualquer forma... Eu sei que se mudar pode ser um pouco estressante agora, mas acho que uma mudança de cenário vai ser bom pra nós. Eu sei que você não tem falado com ninguém, mas você talvez queira dar tchau para os seus velhos amigos. Kel tem tentado muito falar contigo depois que botamos a casa à venda. Ele tem nos ligado toda semana pelos últimos meses. Ele parece um pouco sozinho. Talvez você devesse visitar ele. Ok, isso é tudo. Tchau filhinho. Mamãe te ama. Você está com fome. Algumas fotos de família. Mais caixa... Ah, eu entrei sem querer. Uma pequena planta de interior falsa. Mais caixas aqui. O banheiro. Toalhas. Privada. Banheira. Nossa, não faz isso comigo. Oi Sunny, esse é um bilhete da mamãe. Lembre-se de escovar os dentes todos os dias. Te amo. Beijos. Uma planta de interior comum. Eu vou deixar nessa imagem aqui enquanto eu como um donut, se o demônio aparecer atrás do boneco. Eu estou fodida. Eu estou percebendo ainda de coar mesmo. Tchau. 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 É isso aí então, hein? Nós. Comprar hidratação. Comprar.